Olá, inscritos do canal, seja bem-vindo. Eu sou o Lênio e o assunto agora é a vitória do São Paulo diante do Atlético Paranaense por 2 a 1. O São Paulo foi mais eficiente nos chutes com um golaço de Ferreirinha e Caleri. Já o Fernandinho descontou para o Atlético Paranaense num chutaço de fora que pegou bem no cantinho do goleiro que não teve chances de defender. Essa vitória ajudou o São Paulo a continuar sua boa campanha no Brasileirão enquanto o Atlético Paranaense e busca também um técnico e está de olho em Fernando Diniz, ex-Fluminense. É isso aí, deixe o joinha, o seu like, se inscreva, créditos ao ESPN Brasil e vamos ao vídeo. O Flamengo, Botafogo e Palmeiras, além de terem elencos melhores, estão se reforçando também no meio do ano, o que dificulta para quem vem de trás, São Paulo, Atlético Paranaense e outros times. Concordo. Com Flamengo, Palmeiras e Botafogo, investindo na janela do jeito que estão investindo, fica complicado. São Paulo tem um bom elenco, mas para lutar pelo título tem que... E com mais poderia o financeiro, né? É. E o São Paulo tem um trunfo, ele tem um Nestor da base, que é muito bom jogador. Ele tem o Wellington Rato, que é um jogador subestimado, um jogador que entrega com e sem bola. Eu acho que o Zubeldi tem boas opções e ele conseguiu recuperar jogadores. O Don que lembrou muito bem a atuação do Luiz Gustavo ontem, uma atuação de, ó, esse cara vai brigar. Foi muito bem no jogo, ali junto com o Alisson, na base do meio campo. Eu vejo um São Paulo muito competitivo. Não acho que o São Paulo tem que ser encarado como um dos favoritos do seu Campeonato Brasileiro, muito por conta dessa diferença. Acho que o elenco do Flamengo, do Palmeiras principalmente, são elencos com mais profundidade. Mas o São Paulo é cotado, por exemplo, em Copas. É um time muito forte. E quando você vê um time que rende, nessa temporada no Campeonato Brasileiro, tá rendendo até melhor fora, do ponto de vista de resultado. Mas quando o time consegue pontuar dentro e fora de casa, é retrato de trabalho. Ele não fica só preso ao contexto. Ah, o Morumbi lotado, a uma atmosfera que favorece. Não, ele tem a personalidade para jogar fora de casa, controlando o adversário, não sofrendo riscos e produzindo ofensivamente. Foi o que aconteceu ontem. Não é qualquer time que vai lá na Ligarena e ganha do Atlético. E o São Paulo ganhou com autoridade. Vamos ouvir o Léo Link, que ontem não foi tão bem como vinha sendo em outros jogos. Vamos ver o que ele fala. É difícil, mas era para ser expulso. O cartão foi lá. Jamais vou querer agredir alguém. Jamais vou querer agredir um companheiro. Além de tudo, o Elton é amigo meu. Fui querer que a bola voltasse rápido para o jogo. Fui chutar a bola. Ele foi malandro. Eu fui cabastro. Chutei o pé dele e está na regra. Agressão e expulsão. Ele está visivelmente abalado e arrependido. E reconhece que ele usou lá a palavra fui cabaço. Um linguajar mais boleiro. Foi juvenil. Ele admitiu o nível mais alto de sinceridade e honestidade. E foi. Ele fez defesas importantes ao longo do jogo. Ele é um goleiro jovem. Mais um goleiro do Atlético Paranaense. Uma das instituições que mais funcionam no Brasil é goleiros do Atlético Paranaense. E depois entrou o Mikael, que é bom também. Que é bom também. Outro goleiro que é muito bom. Então, acho que o Atlético Paranaense não tem só o retrato do que o Leo Link fez ontem. Isso vem acontecendo em alguns jogos. Erro defensivo na bola aérea. Os últimos minutos meio que desconectado defensivamente. O Atlético Paranaense tem alguns problemas para resolver ao longo da temporada. Juca Antonello é o professor interino depois da saída do Cuca. Três jogos, uma vitória e duas derrotas. Vocês têm dúvida que o Atlético Paranaense tem que ir atrás de alguém mais experiente ou não? Não tem. Porque sempre fica esse ponto de interrogação, né? Por exemplo, Fluminense. Ah, saiu o Diniz. Ah, o próprio presidente. Não, vamos ver com o Marcão, tarará. E o que mais tem é técnico demitido no Brasil. E aí ficam em dúvida se vai... E você falou o nome, né? O caso do Atlético Paranaense. Tem dúvida? Você falou o nome, né? Que é o sonho do Petralha, né? Acho que até por isso que está muito fria a história de novo Té. Fernando Diniz, né? É porque eu acho que está dando um tempo para o Diniz pensar, né? Assimilar tudo o que aconteceu e ver se vai tirar em um período sabático ou se vai retornar. Mas ele é um desejo de um projeto forte do futebol brasileiro, né? Apesar da derrota, tem que ser ressaltado isso. Conhece o lugar, né? Conhece o lugar. Assim, eu acho que a ideia de jogo dele seria interessante para extrair mais do potencial desse grupo. Porque o Atlético, ele é muito dependente de lançamento, de jogo direto, de cruzamento. E eu acho isso muito pouco, muita limitação para o que esse time pode entregar. O Fernando Diniz seria um furacão mais tic-tac? Acho que seria um time mais protagonista. Tem capacidade de protocolar. Acho que seria um time com mais repertório de criação, né? E lembrando que é o ano do centenário, então tem uma questão mais ambiciosa do Atlético de tornar esse ano muito especial. E ainda, de fato, que possa ter mais repertório técnico, é curioso. Porque o Atlético, diferente dos outros times que estão trocando de técnico, e até pela situação da tabela, não era uma situação de se mudar tudo. Foi uma situação em que o Cuca saiu. Então, não é uma terra arrasada. Acho que os últimos resultados, e até desempenho principalmente, você pega a vitória contra... A vitória contra o Vitória é complicado, mas o bom resultado diante do Vitória foi um jogo muito ruim. Não é que foi uma boa atuação. Mas o time vinha jogando bem. Mesmo na sequência de resultados ruins, você pega o que apresentou contra o Corinthians, contra o Flamengo, contra o Botafogo... Com três jogos ainda com o Cuca. E ele levou um gol no finalzinho. E esses três jogos aí perdeu seis pontos, que o Furacão, na época, podia estar na liderança. Exato. E assim, e eu concordo com o Donan, acho que pode jogar melhor. Acho que pode ter mais repertório esse time. Mas está longe de ser um time que está numa situação complicada, dor de... A gente acabou de falar de um ano sem perder em casa no Brasileirão. Então, alguém que pegaria agora esse trabalho não pegaria uma terra arrasada. Muito pelo contrário. Acho que é um time que, numa boa situação, tanto de esportiva, das peças que dispõe o elenco, como de campeonato. É um time para brigar por G6 no Campeonato Brasileiro. É um time para brigar pelo título da Sul-Americana. Então, acho que seria um contexto bem diferente. Daqui a pouco, vamos falar de Botafogo, com vitória fora de casa para cima do Cuiabá. Flamengo, vitória fora de casa para cima do Atlético Mineiro. E vamos falar de Corinthians. Este vai jogar em casa e vai tentar vencer o Vitória de Carpini. Assuntos para daqui a pouco. O São Paulo com um bom time. Está tendo boas vitórias aí dentro e fora de casa. Já o Atlético Paranaense precisa de um técnico urgente para voltar a vencer. Deixe seu joinha, seu like, se inscreva e até o próximo vídeo.